Eu tinha pouco interesse na área da construção civil e quando eu cheguei para a equipe, participei de alguns treinamentos, participei dos cursos que a equipe fornecia para a gente. Eu tinha dificuldade no trumo, tinha dificuldade no esquadro, a minha maior dificuldade, não sei se tu lembra, nos cursos eu perguntava toda hora, essa questão de nível. Eu tinha muita dificuldade, nível acima da rua, nível abaixo da rua, como eu vou manter minha edificação na estrutura, infraestrutura, essas bagaceiras todas, eu tinha dúvida. E hoje eu consigo tirar uma obra do papel, consigo pegar uma planta de locação, consigo entender onde é cada eixo de pilar, cada sapata. E a satisfação é muito grande de você entender o que você está lendo, você pegar o papel ali e você conseguir transformar isso em uma obra, em uma arte. Eu consegui e eu acredito que qualquer pessoa consegue, com as instruções corretas, as instruções certas, eu acredito que você também tira uma obra do papel. O que me deixou mais surpreso foi minha mãe e meu pai, que quando eu fiz um esquadro em amarração do bloco, falou, não, você é interessado em Constituição Civil? Seu pai, desde o tempo que tentava lhe colocar, lhe ingressar na Constituição Civil, você não queria de jeito nenhum. Isso me deixou interessado bastante nessa área. Aí hoje eu vejo o trabalho do meu pai com outros olhos. A importância do que ele queria colocar no caminho da Constituição Civil. O povo falava que filho de peixe, peixinho é. E eu falava, não, é negativo, não concordo, não quero, não sou filho de peixe, não, não vou ser peixinho, não. E hoje eu estou aqui nadando na mesma área, na mesma região, no mesmo conforto que o meu pai. E aí